Vamos daquele jeito, cola pra cá, o time do homem, a Jota, cola pra cá, a Jota, Té Vilzinha, Lino e WMA! Certo, é, mas aí, pra enfrentar eles! Chama, Sheindão, chegou o momento delas. A capitã é quem mesmo? A capitã é a Lili, pai. É a Lili, né? Maior campeã da Norte, cola pra cá, Lili, Maria, Levinsky e Ravina! A Lili! Pra vida doente, a Júlia remédio, ao contrário, e assim separamos rapês de meninos. Ok, sinto muito, mas olha pra mim, bebê, eu sou o nome. Três MCs de cada quarteto pra disputar o round de trio, certo? Costa aí o memo da BDA, se tá ligado. De um lado, vem a Jota, Té Vilzinha e WMA. Ai! E vamos que vamos daquele jeito, do lado de cá, Lili, Maria e Levinsky! A Lili não esperou chamar, hein? Mão pra cima, geral, tio, tô vendo várias mãos baixadas, Jão. Demorou. Vou olhar no olho de quem tiver com a mão baixada. Dá o drop, hein? E aí, e aí, e aí, família, que noite linda, hein, caralho? Vem, 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 assim, ó. Ah, ah, o original não se desoriginaliza e não se desoriginalizará. Vai matar ou vai morrer. Vem, 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 o original não se desoriginaliza e não se desoriginalizará. Vai matar ou vai morrer. Vem, 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 vê, o original. Ah, mata ele, cara. Isso é nóis, cara. Oh, 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 oh. Olha que platéia linda, que noite bonita que eu tô nesse instante. Olha que equipe linda, todo mundo trajado e elegante. Olha, essas mina não mandam uma rima, por isso você vai ralar. Ela no W que ele te mata e nessa batalha vai parar o rala. Olha, então já siga entregando o flow. São quanto rima pra eu te matar. O WM acostuma com o show, dessa forma eu vou assassinar Tô com meu time, você já moscou, por isso aqui é de coração Ao primeiro evento a gente era subestimado, hoje é a superação Eu vou chegando agora, você sabe que minha rima é bem-vinda Você olhou até sua batalha e você falou o quanto que ela é linda Só que eu vim pra mandar rima e hoje você vai a tomar pé Com certeza a plateia é linda, depois da batalha sua cara tá feia Então vem no pique, mas eu não desperdiço uma linha Eu vou te mostrando agora porque que eu sou MC e é 10 de melhorzinha Então agora você se garante, pois você segura essa rinha Como que é que não tem rima, nesse corte até quatro rainha É quatro rainha, só que hoje elas que vão perder Você falou sobre a cara que é minha, sobre isso nós vai debater Minha cara vai sair bem feia, mas ela vai ficar nessa terra Vai bem feia, cheia de cicatriz, mas gloriosa vitória de guerra Só que você falou sobre as valquírias e você tá errado Entendo, conheço o nódico, por isso que é um solo sagrado O quarto é doé das valquírias, entende o que eu tô mandando Somos valquírias e nós incidimos e de Valhalla eu tô te expulsando Falou tudo e no final aqui cê falou nada Ela falou mas fita perante a rapaziada Aqui é quatro rainhas e manda eu tenho porte Mas desse lado a devil é bruta e a braba é forte Você é a puta, a braba é forte, por isso que agora eu digo de free Você é bruta, a braba é forte, eu sou uma puta, um GMC Você não entendeu minha parceira, por isso que agora se encerra Vai virar cicatriz que hoje eu sou tanque de guerra Não, não, não é tanque de guerra, WM não tá à toa Elas falaram que é quatro rainhas, então vou pegar as quatro coroas Já que são quatro rainhas, eu vou rimando então não desmereço Aí a Jota traz a guilhotina, cortem-lhe as cabeças Cortem-lhe as cabeças, mas não essa aqui Seu freestyle cê esqueça, cê que é minha coroa Busca lá na favela, ela não tá na cabeça Minha coroa eu rimo por ela Hoje, do nada, ela veio com essa gíria Falando que o time dela é as quatro Valkyria São as quatro Valkyrias e eu sou freestyleiro Parece o Crash Royale, ó a pancada do Mega Cavaleiro Seria da hora se você tivesse encaixado Quem fala foi a WM, por isso a coerência já tá errado Cê falou que pega coroa, mas pra mim você é vacilão Pega coroa e toca na cabeça que você vai ver o cortando sua mão Só rima clichê, o tempo passa e essas mina tem que aprender Por isso que rimando agora aqui cê não fluiu Aprende com a Devilzinha, a melhor mina do Brasil Vai tomar no cu Devilzinha, chega aqui Devilzinha Chega aqui Devilzinha Você é a melhor do Brasil, meu mano Por isso que agora eu vou te dizer Melhor do Brasil do caralho No Rio de Janeiro eu tenho mais título que você Então vai se fuder Vai se fuder Vão termos sem cabeça e um triplo que você Faz barulho com a telha da Norte Enquanto isso, meus jurados em 3, 2, 1 5 votos para o trio do AJ Eles 1x0, nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Joga as duas mãos pra cima, certo? Ai, eu quero o público do fundão Joga a mão pro alto também no bagulho Quem não foi na de trio tem que na de dupla, certo? É, eu quero o público do Dois versos, quatro, isso Dois versos pra cada, certo? Quatro voltas de dois versos Joga a mão pra cima todo mundo no bagulho, certo? Duas voltas, duas voltas de dois versos Energia total, energia total Joga a mão pra cima ai, aloado Aquele Agora o bagulho vai pegar Vé Tope que se toca, estilo vagabundo Vagando esse mundo, capeta da lor Pra, pra É o quê? A melhor do Brasil, bem melhor do que a CC Free Vai ser assim, vocês gostam, eu não gosto Vê Mais forte Vê 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 Mata ele, cara Ele, cara Cê é nóis, cara É nóis, capu Pão, 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 pão Oi na contagem Vê Por isso mesmo que eu bato, que eu faço, já que eu tô desperto Como que cê quer ganhar o Valhalla, você nem tá sabendo quanto a versa Você tá vendo como é que é o time, por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte e ficou mais forte ainda Aê, parceiro meu mano, cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte, na verdade cê é fraco Ano passado teve choro nessa revolta Eu vim fazer você engolir o choro de volta Hoje, caralho, não vai entender Acho que ela tá magoada com você Cê não foi na BD há oito anos, infelizmente isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui e esse Valhalla é nosso Magoado tá você, que vai perquer nesse palco E meu parceiro, se cê for chorar, cê manda áudio Pega a visão, que aqui cê nevalui O seu força não é nada com o que nós juntos construí Olha só, eu acho que tá magoada, por isso mesmo que eu sou o verdadeiro Eu tô achando que tá magoada, porque eu explantei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo aqui agora, por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior fã e essa é minha maior freg Eu sou sua maior fã e eu digo aqui na disciplina Até seria, se você mandasse uma rima Aldeia é o que? Vai pra casa do carai Eu vou fazer você voltar pro saco do seu pai Ah, filho, eu vou entender Só fala de outros manos pra você poder vencer Levins que eu tô batendo porque eu posso e porque eu quero A linha do Tio Lala tá tomando três na terra Vou, 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 vou Meu Deus do céu, meus jurados Três, dois, um Cinco votos para Jota e Nino Eles dois a zero Terceiro round na casa individual, certo? Mas aí eu vou rolar, nada tá perdido, certo? Porque é tudo o que for E pô, par, pra ver quem conversa Quero ver vocês voltar com as duas mãos lá em cima, certo? 4, 2, 2, 2, tá bom, minha família? 4, 2, 2, 2 Quem vai? Quem que vai? É o que? Tô escutando alguma coisa Definindo o confronto Maria vs. WM Maria no direito de ataque WM no direito de resposta E vocês no direito de levantar as duas mãos pro alto E jogar a melhor energia possível, certo? Levanta a mão geral, levanta a mão geral Vem, 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 vem E vem, não vai levanta a mão, vem Vai levanta a mão Eu disse vai levanta a mão Uou, 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 uou Assim ó Eu amo o rap Eu faço o rap Eu faço Eu quero ver bater esse cara na levada do bubado Eu amo o rap Eu faço o rap Eu quero ver bater essa mina na levada do bubado E vem, 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 vem Mata ele cara De novo Vai te abençoando, eu gosto assim Fazendo rap bom Com o bebe que vive dentro de mim E tá tudo lindo, realmente ossos do ofício Uma noite sagrada merece um belo sacrifício E eu sacrifiquei pra tá aqui Sacrifiquei partes de mim pra poder fazer FI Por isso eu não importo de mandar rima boa Hoje eu vou sacrificar o coração de outra pessoa Meu coração você não toca, se toca WM passa e a placa cê não anota De fato aqui vai ter a confrontarização E você até falou que essa é sua situação Ela quer me matar pra eu ser oferenda Só que aqui eu já vou virar uma lenda Não sou oferenda e não macho os meus Eu não vou pro céu porque eu já tô entre os deuses Essas deusas andam na terra São todas armadas preparadas para a guerra Eu falo em sacrifício oferenda e tem de capacho Mas hoje na mata eu vou deixar esse despacho Onde que ela vai deixar o despacho? Minha rima eu acho Cê não entendeu que agora é o argumento Eu não sou despacho, minha rima eu faço O que cê joga fora também serve de alimento De alimento pra bactéria Se o assunto é rima cê não entende na matéria Cê não entendeu? Eu faço isso no ato Acabo com a sua rima e com todos esses seus átomos Igual que é o átomo, o W pega e leva Por isso que eu vou rimando e eu venci a guerra Eu tô pelos átomos, a rima é supersônica Vou bater os átomos, eu sou uma bomba atômica Cê é uma bomba atômica com as rimas barata Achando que é bom, só que essa é a nata Você é a barata, eu acabo com a sua vida Minha rima na sua frente chama de inseticida Não é inseticida, hoje cê vai se fuder Contra os insetos igual esse bebê Por isso que eu vou te explicar O W não morreu, não vai ter salvação Mas vem pra assassinar Pow, pow, pan, em sexachen Pow, pow, pow Quem gostou desse round de levantar a mão passa e mi faz barulho Os jurados em 3... 2... 1... Tudo vivo por enquanto, certo? 2x1, 2x1 Tá tudo vivo, certo? Mas ey familia!? Segue no individual Vai muito barulho pra esse round aí mano Bom, eu tô achando vocês muito devagar Quem tá me escutando gritar rap Quem tá me escutando gritar rap nacional Quem tá me escutando gritar tudo pelo arte Eu disse tudo pelo arte Levanta as duas mãos pro alto, geral, então De um lado, Devilsinha Do outro lado, Levinsky, certo? É, só lembrando que tá dois a um, hein? Tá dois a um Levanta as duas mãos, todo mundo, família Vem, flow, e vem, não vai, levanta a mão, vem Eu disse vai, levanta a mão, vem Eu disse vai, levanta a mão, vem Soldados do hip hop, quem tá pronto pro combate Grita tudo pela arte Tudo pela arte Mas a vitória é uma conquista Mas perder também faz parte Tudo pela arte Tudo pela arte E vem no voo, vem no voo, vem no voo Bata ele, caralho, bata ela, caralho Se é norte, caralho Tudo pela arte, por isso que pela arte que eu sempre tô dando minha vida Foi a mesma arte que teve a capacidade de curar todas as minhas feridas Eu respeito sua caminhada Mas me desculpa, você é minha fã Pra cada valkyrie aqui nesse palco, eu sou o machado de Leviatã Eu trago referência e rimas Infelizmente você desanima Eu treinei pra um caralho pra tá aqui em cima e pisar na sua autoestima Eu treinei e tô treinando todos os dias Me desculpa, Ria Fê Eu tô treinando, mas não é pra ser melhor Não é pra ser melhor que você É, mas você falou que era a melhor do Brasil Por isso que agora, mano, tá normal Que eu saiba a melhor do Brasil Tá sentada assistindo, ela ganhou o nacional Por isso que agora se situa Sabe que agora, miss, eu vou além Quantas aldeias cê tem? Fala na cara, quantas ordens você tem? Essa que é a vida, ô devilzinha Você fica aflita quando me enfrenta Fala que é foda, aqui na linha Mas contra a Levin que cê não aguenta Quer meter o longo na cicatriz Então chega aqui agora e me diz Pra você falar que é melhor que eu Faço a metade do que eu já fiz Vai, vai deixar Eu não deixava Yeah, 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 yeah Fê, geralmente vai de três Três, dois, dois A Levinz que MC que só sabe da carteirada Mas no quesito rima Ela nunca arruma nada Fazer metade do que você fez, ô meu amigo Quando você pisar três vezes na porra do estadual Você fala comigo Ai, pelo amor de Deus, é meu parceiro Por isso que agora, mano, cê sabe que tá no quase Se for no estadual de São Paulo Cê não passa a primeira fase Mas sua cara é feia Hoje o rap é na veia Eu vou no estadual e cê não passa a primeira fase da aldeia Do nada ela tá falando É isso, é isso, é isso, é isso Com todo respeito, eu quero muito barulho Não é muito barulho Peça a batalha E aí produção, tá ok? É isso mesmo? Tem mais uma, certo? Joga a mão pra cima, não deixa morrer não, vem Foi um delírio coletivo, ninguém viu nada Yeah, 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 yeah Troca a batalha, hein E mais em três Três Dois Vai, vai Oi, Levinz, que eu sou a dev e hoje te mando pra vala Ela sempre grita e hoje a dev eu te cala A minha ponte na sua mente é como uma bala Quando ela até perder, deu ser rainha do tio Lala Ai, caralho Então agora, mano, eu vou explicar Eu sou a rainha do tio Lala Eu falo porque eu posso falar Deu pra entender minha parceira Te bota aqui em rima sem cruda Você quer ganhar de mim? Começa a falar da sua bunda Já esperava essa rima que é clichê Vai, Devel, bate em volta, caralho Cala sua boca ou só vagabunda Você tá rimando, mas não é boa Tá falando na minha vez, não entendo Por isso que eu retiro sua coroa Ela falou da minha bunda Rimando no RB É que minha bunda rima bem melhor do que você Vai, Devel, bate em volta, caralho Vai, Devel, bate em volta, caralho Vai, Devel, bate em volta, caralho Ai, ai, ah Que não chega aqui, ó, sua cachorra Eu vou falar pra tu Melhor você começar a rimar pelo seu cu Eu vou entender Eu mando esse fuder Essa vagabunda tem mais respeito que você Caiu a casa, caiu a casa, mano Bate palma, minha família Barulho, 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 barulho E vai se desenhando um clima tenso Eu tô sentindo E aí, jurados? Tudo ok? Vamos lá Jurados em 3, 2, 1 Último round Tá tudo empatado Ai, quinto round tá na casa, tô de volta Quinto round tá na casa Quem que vem? A Jota de um lado Lino, 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 Lino O povo perde Lino, 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 Lino Levanta a mão pra cima, tio Bate o rima pra cada no começo Aumenta, Lino Geral com a mão pra cima, assim, ó Oh, baixinho, baixinho Uh, uh Sai do chá! Sai do que tem sal! Entendi! Vem! 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 Tapa Luan! Oh! Oh! Isso é nóis de cara! Oh! 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 Vem! 3, 2, 1 Vem! Nós veio da mesma quebrada Só que hoje eu vou te amassar Até porque é do mesmo local Mas por lá o que cê faz é só envergonhar Ô meu parceiro, cê pega a visão Que é que hoje eu vim te ensinar Te dar um amasso pro cê aprender E honrar os indígenas do Jaraguá Tio, pega a visão Que o bagulho é sinistro e você não compreende Porque a criança começou ontem Mas já acha que o que ele faz rende Parceira, eu só vim explicar Que pra mim cê não passa de moleque Pega a visão que pertence a mim E a todas as minas doendo do rap Mas eu refeito você ou eu respeito ela Mas tá ligado meu parceira que cê é sequela Por isso mesmo eu vou provando que hoje cê rala Por isso mesmo que eu te bato você vai pra vala Por isso pela cê é a pela você leva a pala E na verdade eu te escondo no bando do pala Olha só que foda, então cê não me rela Porque hoje cê rala, olha essa porra Eu vim conquistar val rala, hein? Tá entendendo como eu mato? Por isso meu parceiro pode pá Ela veio aqui falar Ai não sei o que, nós é do mesmo lugar Você não representa o Jaraguá Só que a questão é que eu já faço flow Só que a questão é que eu já faço show Fala o nome da minha quebrada pra todo lugar que eu vou Enquanto você abandonou Eu não abandonei a quebrada, eu vim explicar É que o favelado não é obrigada Viver o resto da vida no mesmo lugar Tio, pega a visão Que eu vim aqui pra te educar Cê tá se mordendo porque cê tá vendo Que as mina começam a ganhar Sim, começam a ganhar, mas eu também não moro no mesmo lugar A questão é falar do nome do lugar A questão é você não deixar eles esquecerem A questão é chegar aqui e se me fazer lembrar Essa que é a vida, eu moro em um lugar Por isso minha parceira vai pra puta que pariu Sempre te lembro de onde você quer chegar Mas nunca esqueça de onde você saiu Eu nunca vou esquecer de onde eu saí Mas trago esperança aí também o conteúdo Cê fala pra eu e pra puta que me pariu Eu vou voltar pra lá, mas é que eu vou voltar com tudo Tio, pega a visão meu parceiro Pra mim você é criança, é um bebê chorão Fala que faz rima, faz porra nenhuma Porque cê tá perdendo e usa o baixo calão Olha só que engraçado ela falou de chorão Só que hoje eu vou mandar um verso no legado Ela fala de chorão, um cala a boca e engole o choro Vou virar esse jogo igualzinho tá no passado Ei! Cê tá entendendo minha parceira Por isso eu quero que cê se exploda Ela faz cara de revoltado Só porque os humilhados tão ganhando a porra toda Calma amor, eu vou casar seu fim Como eu tô fazendo cara de revoltada Você não compreende, cê não importa tanto assim Só pra cê entender um bagulho louco Falo do jaraguá sem ter obrigação Porque o que eu vou falar é da minha família Mas só eu falo da quebrada tá no coração Falo da quebrada tá no coração Por isso eu vou te fancando, eu tô na missão Você não tá rimando nada, é pura frustração Se você passa, cê tem rimado assim Melhor cê chamar o Nicão Essa que é a fita, eu vou te mandar Por isso minha parceira, hoje eu sou sequela Realmente a gente veio do mesmo lugar Mas só um vai pra segunda fase nessa favela Bate palma Batalha da Norte E aí meus jurados, tudo pronto? Posso? 3, 2, 1, 5 votos para Lino AJWM, Lini e Dé Cruzinha pra próxima fase Muito barulho Pellini, Ravena, Levinsky e Maria Foda Chave demais Só a segunda batalha da noite E aí